E aí meu povo, tudo bem com vocês pessoal? Tô iniciando mais um vlog aqui hoje Hoje o dia vai ser bem corrido, a Soraya tem muita coisa pra fazer, né amor? Nossa, hein, muito! A Soraya vai dar um talento na casa aí Tá frio? Bastante frio, graças a Deus, pra mim tá muito bom E eu vou tirar uns alfaces ali pra levar no mercado O pessoal pediu pra mim uns alfaces, eu vou tá levando lá agora Não vamos esquecer, hein? Like já no começo do vídeo, porque depois vocês esquecem Então já deixa o like aí E como sempre o Pepe tem um recado Aí Isso aí Pepe, tem que se inscrever, deixar o like Senão o Pepe fica nervoso Tá bom gente? Vamos ali, vamos lá comigo tirar os alfaces A menina pediu como ele vai para, pede alfaces lá, eu vou levar Já tá mais que na hora de tirar esses alfaces daqui também, né? Aqui a nossa passagem secreta, que não é secreta Que eu fico entalado aí toda vez? Se eu desse tamanho eu passo, amor Vou levar duas alfaces crespas e duas minosas Porque ela não especificou qual que ela queria Então vamos lá Bom, a gente não comeu desse alfaces crespos, comeu, comeu Comeu, tá doida? Comemos das duas Comeu das duas Ai, crepe, que frio Você sabe o que tá no espelho alfaces? Nossa, tá bonitão, hein, mô? Oi, rapaz, isso? Gente Meu Deus do céu Ainda tem um pessoal que vem e fala que tá caro Olha o alfaces desse Gente, ó Lembrando que aqui é orgânico, tá pessoal? Não tem nada de agrotóxico Vou tirar as folhinhas que tá ruim, ó Fica perto do chão, né? Olha isso Nossa, Toti, que tamanho desse alface Se você for comprar um negócio desse na feira Você não vai pagar menos de quatro reais Não, na feira você pega barato por quê, mô? Por causa que não é um produto orgânico O nosso aqui é orgânico Não tem agrotóxico Mas é macio, o tamanho É, isso é verdade, realmente Vou cortar aqui essa parte Bom, galera, a gente vai colher aqui os alfaces que é pra colher E depois a gente mostra pra vocês Pro vídeo não ficar com cinco horas de duração Porque a Soraya hoje tem muita coisa pra gravar Bom, pessoal A Soraya tá tirando um pouquinho do barro aqui do alface Pra chegar lá legalzinho Mas olha, gente, o tamanho desses alfaces Que coisa mais linda, gente Aí eu vou levar lá no mercadinho É naquele mercadinho, pessoal Que a gente costuma comprar aqui na vila Tanto a gente quanto o Paulo Henrique e a Daiane, tá? Eles são amigos meus lá E pediram pra me tá levando Aí vai sobrar Acho que agora só ficou mimosa lá, né, amor? Só tem alface mimosa Mas tá bom, tá ótimo Oi, gente Meus amores Que nem eu tô te tava mostrando lá Ele tirando os alfaces Eu vou lá no mercado, gente Hoje também veio Ele foi buscar umas meninas lá embaixo Porque elas queriam comprar algumas plantas, né? E elas não sabiam mais ou menos onde que é Ele acabou indo buscar elas Elas vieram comprar bastante coisa Graças a Deus Hoje o dia tá sendo muito produtivo, né, gente? Gente, hoje eu vou pegar a casa pra dar aquela arrumada É... Que nem eu tinha falado pra vocês aí Que eu tinha que fazer uma faxina, né? Aí hoje eu vou pegar ela pra arrumar, gente Eu vou limpar os quartos Hoje eu quero pegar esse quarto Dar uma boa limpada E se dá tempo Eu vou pegar a cozinha também pra faxinar hoje Tá bom, meus amores? É porque assim A gente tem que ficar parando Atende um, atende outro Tem que ficar parando E eu não sei se eu vou conseguir pegar a cozinha hoje Pra limpar Que eu queria jogar aquela água Gente, tá muito frio Eu não sei se eu vou conseguir mexer com água Né? Pra lavar esse chão da cozinha Qualquer coisa amanhã eu lavo Porque a gente também tem que pegar o quarto da Beatriz Pra fazer aqueles negocinhos lá, né, gente? Meus amores Vou pedir pra vocês Ó, deixa seu like nesse vídeo, tá bom? Ele é muito importante pra nós Pra que o YouTube Saiba que vocês estão gostando Pra ele estar notificando vocês Em cada vídeo que a gente postar Receber a notificação pra vocês Tá bom, meus amores? É muito importante Tá bom, gente? Então vamos lá comigo Vamos arrumar essa casa Porque precisa E vamos Ai, tá na hora Ai, meu Deus Ai, gente Tô te vendendo Cliente ali escolhendo Bom, gente Eu vou começar a tirar agora os lençóis Esse tapete aqui do chão Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 já, ó. E o corredorzinho também. Vou mostrar aqui também a parte da Beatriz, ó. Tirei os travesseiros que estavam ali, ó. Deixei as almofadas. Coloquei só o outro travesseiro junto, né? Aqui nessa parte. Também já coloquei os tapetes aqui, gente, ó. A partezinha dela. Deixa eu mostrar aqui. Coloquei assim. Dei uma limpada aqui na mesa do... Porque na mesinha, ó. Dei uma organizada também. Como que ficou. Limpei aqui também a mesinha do... Da TV. E uma boa limpada aqui, ó. Organizei essa parte também. Limpei aqui embaixo, gente, também, ó. Tá tudo limpinho. Tá bom? Limpei aqui, ó. O... O espelho. Tudo limpinho, ó. Também. Foi isso aí, tá bom, meus amores? Bom, gente, ficou assim o quarto, tá? Tá bom, meus amores? Ai, não falei. Limpei aqui também, né? A porta aqui. Deu uma limpada boa. Limpei aqui os... Os quadrinhos, gente. Limpei a cabeceira da cama. É... Coloquei aqui também, ó. Deixa eu mostrar detalhadamente pra vocês, né? Ô, bonito, pra onde você vai? Pra onde você tá indo? Hein? Tá bom, gente? Deu uma organizada aqui também, na cama da Beatriz, ó. Tirei tudo, bati. Limpei esses quadros dela também, gente. Tá bom? Deu uma limpada ali na janela. Tá bom? E ficou assim o quartinho dela, tá bom, gente? Olha que espaço bom, né? Que ficou. Olha que maravilha, gente. Ganhamos bastante espaço aqui na parte dela, né, gente? E perdemos bastante aqui também. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Com o tempo a gente separa tudo. Cada qual vai ter seu cantinho, né? Por enquanto vai ficar assim. Coloquei aqui o tripé, né? Que a gente usa. Ficou assim, meus amores. Tá bom? Deu uma limpada aqui na cozinha também, mas só que eu não mostrei pra vocês que eu fiz mesmo varrer. Nem pano eu passei. Vou deixar pra limpar amanhã. Preciso fazer uma faxina nela também. Tá bom, meus amores? Ficou assim o chãozinho. Limpinho. Bonitinho. E cheirosinho. Já espirrei aqui o sprayzinho, né? Com o bom ar. E está o quarto uma delícia de cheiroso. Tá bom, gente? Bom, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa companhia. Esqueci de finalizar o vídeo. Mas agora estou voltando aqui pra finalizar pra vocês. Tá bom, meus amores? Que o Senhor Jesus abençoa o começo de semana de cada um de vocês. Gente, eu agradeço a todos que têm chegado aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Tá bom, meus amores? Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Eu agradeço muitas mensagens de carinho de todos vocês que têm chegado aqui na nossa família. Eu sou muito grata. Tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um. E que vocês possam gostar aqui do nosso conteúdo e ficar com a gente. Tá bom, gente? E eu quero agradecer a vocês também que já faz parte da nossa família, né? Que tem nos ajudado muito. Tá bom, meus amores? Deus abençoe a cada um de vocês pelo carinho, pelas mensagens aí que vocês têm tido aqui com nós. Tá bom, gente? Deus abençoe. Não esqueça de sair e deixar o like. Dá o seu like antes de você sair. Tá bom, gente? Se inscreva aqui no canal. Você que não se inscreveu ainda, que tá na dúvida, se inscreva. Venha fazer parte da nossa bagunça. Se você quiser ficar mais próximo de mim, me siga lá no Instagram também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E assim a gente fica mais próximo, mais perto. Você pode me mandar mensagem lá também que eu terei o maior prazer do mundo de responder vocês. Tá bom, gente? Beijo. Fique com Deus. Fui.